Chegando aqui no CEASA Alguém trouxe o Chapa Perdeu o boné Começando mais um vídeo com o Bruno Garcia Esse lindo Estamos chegando aqui no CEASA Dessa vez não é para aqui entregar uma carga E sim buscar uma carreta Essa aqui? Ah, esqueça tudo Rapaziada, é o seguinte Quem está comprando lá no meu Instagram Viu que nós estamos fazendo a corrente do bem Para levar várias cargas lá para o Rio Grande do Sul Vocês sabem que eu sempre estou lá no Rio Grande do Sul Meus caminhões sempre carregam lá Eu estou sempre lá no CEASA Puxa muito arroz de lá Então eu tenho uma gratidão muito grande para o pessoal do Rio Grande do Sul Tem muitos seguidores que me seguem, que me acompanham, que assistem os vídeos Então a gente está fazendo a corrente aqui em Londrina Porque não tinha caminhão para levar as coisas para lá Daí eu deixei à disposição meus caminhões Os meninos aí, os youtubers de Londrina O Crespo, o Matheus, o Renato, o Mike, que elas estão tudo me ajudando aí Enfim, vários outros Estamos fazendo uma campanha lá no meu barracão Daqui a pouco vamos chegar lá, já mostro mais para vocês Vamos descer ali para engatar essa carreta E o seguinte, eu quero agradecer o Matheus aqui, ó Martini, que é o brabo, hein E essa câmera fria zero, vai ser a primeira viagem dela Mandou pintar agora O cavalo dele que vai nessa carreta Olha isso aí, rapaziada Nós já fizemos umas carradas juntos, hein Ó Olha o box aí do Martini Aí, ó Então o Henning disponibilizou duas camadas frias E eu disponibilizei essas duas carretinhas que eu já vou carregar amanhã Vocês vão comprar os próximos vídeos Vou engatar ela aqui Eu vou levar ela no 112 lá Daí amanhã o cavalo dele fica pronto, daí ele engata E domingo nós desce o comboio das quatro carretas aí Esqueça tudo, Bagual Aí, rapaziada Fechou, eu tenho que olhar o quê? Só vou descer ali, ó Olha, se estiver bem pertinho, você me fala que está indo abaixa ela Que ela dá certinho, altura linda, né O pino de centro aqui? É Tá Eu preciso dar mais uma ré ali, que é mais seguro Tá Quer que você baixe, tá? É mais fácil Aí, ó Esqueça tudo Vem Aí, ó É louco Nave Vem Tá certo, tia Já vou baixar Daí ela apoia o peso ali na quinta roda Na quinta roda Eu nunca vi fazer isso Aí solta pra baixar o pé, né? Baixar o lado, cara Olha lá, tá baixando, rapaziada, ó Tá baixando? Tá Olha lá, ó Chegou o Rony aí, ó Chefe? Aí, ó Eu brabo Estou demais ou não? Cara, lá bombou, eu falei, Matheus, libera aí que o bagulho ficou louco Levo lá Levo lá, engata aqui e depois não engata lá Vamos Acelerar Ah, baixei ali, ó Vou levantar outro bagulho Será que vai dar espaço? Pegou aqui? Vai, Leroy Tá? 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 Depois é só... Tô matando o peito Vai, Leroy Vai, Leroy Cuidado, hein? Vai, Leroy Porque as cavalos, ele é de foda Então a cabina fica mais pra trás Se fosse montar, a cabina entra mais pra trás Entendi Por causa do bico, o motor na frente Nossa, mas ficou bonito, hein? Ali na quinta rota tá pronto? Tá Não tem que puxar nada? Não Só puxa pra tirar, pra desengatar Aí puxa aquele do lado, como que é o nome? Gavião Gavião Positivo Pergunta pra cá, que eu não sei, tá ligado? Entendendo Eu gosto de aprender, ó Olha lá, ó Erguendo a roda A roda ali, ó Os pés Vou botar um arzinho lá pra ela sortar o feio da carreira Vamos engatar, rapaziada Eu já mostro mais pra vocês, né? Fechou Vamos parar? Aí, rapaziada Acabamos de engatar o bravo Olha como é que ficou perto aqui, ó Nós já testamos ali Parece que dá certo, ó Vamos lá pra carregar a primeira, hein? Aí cabe coisa, hein? 28 paletes Aí cabe coisa com força Você tá doido Vambora Vambora Caprichar aqui, ó Pra não bater aqui, ó Cuidar aqui, só aqui Aqui pega Tranquilo Tranquilo Mas vai na maciota Vambora, bebê Será do carro Ai, ai, ai Vambora Falou, obrigado Agradecer Agradecer o Matheus aí O Martini Ele não tá aí agora Mas ele fez a A boa O aval Mas ele fez a caixa Não vai, né? Estou acostumado com o automático E aí, pra quem fala que o menino é Nutella, ó Isso aqui é igual a gaita, filho Só toca quem sabe, viu? E aí, ai, ai, ai Coisa boa, no mundo Fala tão bravo Cuidado aqui, ó Olha, ó Ué, rapaz Tá parecendo que tá vindo um constelente aí Ficudo aí na frente, ó Só toca o nariz, só E aí, rapaz Vamos falar de que eu tô na cidade, mano Que cheio Fui lá fazer essa Essa boa Isso aí é louco, mano Bora, meu Família, agora tá legal, mano Tipo assim O Bruno já tava pensando Não, as coisas que eu tô com certinho, mano Olha Ai, eu tô com medo Ai, Cali Tá muito perto, mano Olha, mano, como que tá Não, mano Sai daí, mano Dá luz alta O trapasso, sei lá Calma a distância aí, cara Tá muito perto aí Não pode estar colado desse jeito Mano, olha isso aqui E o duro que fica mexendo Dá a impressão que tá Chegando mais perto Ai, mano Vamos, mano Olha, pesado Lá na loja É isso aí Vai, filma, só vai descendo Aqui, ó Vai, filma 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 Não importa É, filma É, filma Ó, dei Olha aí, rapaz É, Vicão Vai, filma Vai, mano Vai, tá perto ali, hein, mano Olha aí, rapaz Olha isso, rapaz Olha isso, que engraçado Vai, filma Tocatã 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 Vá, irmão Pode zantos Vai pra cantar Eu na frente, nós não vamos Já nós vamos Olha o que é o Samira Pô louco, desistiu de ir pra lá A sinfonia Aí rapaziada, começando a arrecadação Mano, que loucura, rapaziada O bagulho tá, pegou preso Nosso empilhador Aí ó Ó o Dentinho trabalhando Os meninos estão trabalhando Estamos carregando as águas lá Ele arrancou a camiseta Ele tá trabalhando Cheipado, hein Daqui uns dois anos depois dele Ô, você nunca trabalhou tanto Na sua vida igual esses dias E rapaziada, o bagulho aqui lotou, hein Pegando preço, hein A Azuzona tá ali Eu vou carregar amanhã lá na Refrico Vamos lá amanhã? Bota, pronto Vai tá o Renato lá Vai tá o Mike Aí ó Deu certinho, rapaziada Eu parei aqui meio que trancando O meu vizinho aqui Mas deu boa Os vizinhos aqui Tudo parceiro nosso Não tem problema Aí, rapaziada E deu certo Mas nós achamos que ia bater aqui Não bateu não Graças a Deus Depois o Matheus vai trazer o cavalo dele Aí eu desengato esse 112 E engato dele, tá ligado? Eu vou deixar aqui por enquanto Pra firmar os pés ali Pra não precisar desengatar, entendeu? Dá só o ouro Vai dar boa É os guri Pera aí, Bernardinho Aí, ó Você tá doido, rapaziada Vai dar boa demais Carregando o bruto aqui Já eu mostro do lado pra dentro Pra vocês verem o tanto de coisa Que tem aqui, mano Olha aqui Tem mais água aqui, ó Chegou tudo de doação, ó Ó o Miranda Ó Chegou essas aqui Os vizinhos tão puxando mais Tá chegando mais E olha o meu barracão Como é que tá, rapaziada Olha aí Tão de coisa Que já chegou aqui, mano Olha aí Tudo água, roupa Olha aí, rapaziada Tirei meus caminhões daqui, tá ligado? Olha só Como é que lotou, mano Tudo essas águas aqui Essas coisas Vai lá naquela câmera fria Aí Tem ração Macarrão Cobertor Ó, mais água Uma casinha de cachorro, ó Olha aí Muita coisa, rapaziada Mais um palete aqui Vamos carregando tudo lá Olha o tanto de roupa Que tem aqui, ó Essas aqui, né? Vai jogar tudo por cima Tá ligado? Olha, olha, olha Olha aí O cara trabalhou, cara Nossa senhora Aí, ó Cochão E bagueira Vai dar boa Aí E não para de chegar, mano Pessoal voluntário aí Tão organizando tudo, rapaziada Daqui a pouco eu mostro mais pra vocês aí Olha que loucura Olha o Gabriel Garcia, filho Tamo junto A Lúcia pegou preço Olha aí, rapaziada A primeira já foi, hein? Descobre Você tá doido, pesado Aí, ó A primeira já tá carregada Top demais, mano Aí Deu boa Depois de uma Tiringata o cavalo dele ali Já era Amanhã eu vou carregar aquela lá Aqui nós já demos uma limpada Eu nem vou atender Olha o mano Bom dia, rapaz O couro tá com medo Ninguém tá vendo O bagulho tá louco Aí, ó E aqui vai subir Só mais aqueles dois paletes ali Já era, rapaziada Olha aí Olha como é que já deu Uma limpada boa aqui dentro, ó Depois nós vamos dar uma organizada Pra continuar Vim mais coisa depois, olha aí Isso aqui tudo Nós vamos jogar meio por cima Nos outros caminhões Vai essas coisas aqui depois, ó Se liga, rapaziada Como é que já tá Vai subir só mais esse lá pro caminhão E nós completa com Coxa, com cobertor Com colchão Com saco de roupa Tem muito saco de roupa Nós jogamos tudo por cima E daí depois vai ter mais uma dessa Sábado pra carregar aqui no barratão Então vamos continuar juntando As coisas aqui, rapaziada As grades baixas Vai carregar lá Depois tudo assim Paletizado já pronto Mas amarra tudo Fica filé Olha o Kreberson Só o Kreberson A Jéssica tá só de fiscal Olha lá Só de fiscal de obra Só de tucar, é Gostou? Ela serve água Deu boa, rapaziada Chegou mais um caminhão ali Molecada tá aí, ó Renatão, Natan Manda um aí, Renato Pra nós Tamo junto Obrigado pela ajuda, mano É nóis Barredo Natan nunca veio trabalhar tanto na vida Acho que eu não trabalho Não, mas você honrou por tudo esses anos hoje aí Pra ficar tranquilo Tá bom, filho Vocês só veem a pinga que eu vejo Mas você só bebe? Vamos junto, Jotão É nóis É nóis Da hora demais, irmão Molecada aí Top E amanhã vai ter muito mais, rapaziada Amanhã vamos carregar mais água que nós comprou Nós vamos estar pegando o preço Da hora, da hora demais Esse aqui trabalhou também hoje, hein Vou tirar o chapéu de você Aí, ó Ô, Fernandinho, errei! Não é pra frente, não Meu Deus, Fernandinho é um perigo Vai subir só mais dois e já era, rapaziada Aí Top demais Ele tá doido Chama Os últimos Olha os guri Aí, rapaziada Primeira carreta já tá cheia Já Fechamos ela Eu desci ela mais aqui embaixo Pra já ficar top, tá ligado? Aqui dentro sobrou bem pouca coisa A gente vai continuar fazendo as arrependidas A arrecadação Essas é as lonas da minha carreta Que eu vou guardar, né Como eu não vou usar elas agora Esses três paletes vai na próxima Câmara fria Esses aqui também vai nas próximas Tá ligado? Olha aí, rapaziada E aqui, ó Tudo de palete vazio Que a gente conseguiu O Dendinho tá filando um pão Imagina Isso aqui, rapaziada Tudo pra gente bater as próximas cargas Que a gente conseguiu também com doação Que o pessoal também já tá finalizando aí, ó Hoje já Encerramos E, mano Encheu o caminhão Demais E ainda sobrou bastante coisa, mano E essa câmera fria aqui é grande, rapaziada Na próxima nós vamos ter que fazer uma logística bem melhor O centro de idoso vai ficar aqui na frente por enquanto E é isso aí Amanhã tem mais coisa Vou tentar gravar mais pra vocês aí Essa novidade Vamos usar Autorização Conseguimos a autorização de transporte terrestre aí, ó Do Rio Grande do Sul, ó Aí, rapaziada Tem essa aqui E também conseguimos a prefeitura E do bombeiro Vai juntar, é Mas não é pra nem meter mais Muita coisa Muita coisa Muita doação 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 Sensacional É isso aí Até o próximo dia Até o próximo vídeo Tamo junto É nóis Um abraço E fui Muita doação Muita doação